Oi, pessoal de casa! Antes de qualquer outra coisa, eu queria apresentar uma amiga muito importante. Ela, a árvore. Árvore, pessoal de casa. Pessoal de casa, a árvore. Sabe por que estamos falando dela? Porque hoje vamos falar dela porque ela é muito importante pra gente. É verdade, Pepita. Olha só, pessoal. Ela é tão importante quanto a gente. Por exemplo, ela não fala, ela não escuta, mas ela sente. E ela precisa do seu carinho, do nosso carinho, da nossa atenção pra ela continuar vivendo e tornando a nossa vida muito mais saudável. Por isso, fique ligado porque tá começando o Cidade Verde! Aliás, tá faltando o Barru. Qual? Cadê o Barru? Ô, Barru, cadê você? Oi! Como vocês sabem, a árvore dá frutos. Então, tô procurando frutos. Frutos. Pra mim, chega minha barriguinha com muito frutos. Desculpa, pessoal. Agora sim. Bom, nós estamos hoje oficialmente lançando um projeto Cidade Verde aqui no nosso programa. Um projeto super especial que tem um objetivo muito bonito. esse é o objetivo de plantar um milhão de árvores em nossa cidade. Que coisa legal! Ou seja, a nossa cidade vai ficar muito mais bonita, muito mais saudável e vocês de casa podem ajudar. Sabe como? É só ficar ligado. Tá começando o Cidade Verde! E aí, pessoal, a gente está aqui porque a gente veio trazer vocês para conhecer um lugar muito legal. Porque um dos objetivos do projeto Cidade Verde Sidney Oliveira é plantar. Aham. E para plantar a gente precisa de mudas. Isso! Você tem ideia de onde vem as mudinhas? Como elas são preparadas? Pois é. Pipita, fala para o pessoal de casa onde é que a gente vai agora. Vamos agora no viveiro da Turma da Pacaraca e o Sidney Oliveira. Você aí de casa vai adorar. Se prepare porque você vai ver todo o processo. Como é que elas nascem? Como é que é preparado? De onde elas vêm? O cuidado! E de que forma elas acontecem para chegar até você porque nós vamos distribuir milhares de mudas. Então essas milhares de mudas que vão chegar até você que está aí em casa, amiguinho. Inclusive a gente vai visitar até a escola. Sim, a gente vai visitar a escola se entregar as mudas e ensinar a garotada de casa como plantar. Prepara. Ai! Mas espera aí. De novo, Pipita. Cadê o Barru? Ah, não sei. O Barru, cadê você? Barru, a gente já está chegando no viveiro. Ai, meu Deus do céu. Olha lá ele. Vim, Barru. Ai, árvore. Se não sentisse você, eu não existiria. Ai, como é bom sentir você, árvore. Uh, boa demais. Bom, pessoal de casa... Obrigado. Pera, agradeci a árvore. Obrigado, senhora árvore. Bom, pessoal de casa, chegamos. Vocês vão conhecer agora um lugar muito legal. E muito bonito. E é justamente nesse lugar onde as mudas, as plantinhas que a gente vai distribuir para as crianças, para as escolas, para os papais, para toda a cidade. É o chamado viveiro Sidney Oliveira. É isso aí. É bem especial. Vem cá, pessoal. Vamos lá. Que lindo. Nossa. Olha o que foi que o Sidney Oliveira preparou para a garotada e para a gente. Esse aqui, pessoal, é o nosso viveiro. É daqui onde saem as plantinhas que a gente vai distribuir. Para as crianças. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos entrar e conhecer esse nosso viveiro. Vamos lá. É, a porta é por aqui. Ah, desculpa. Ah, é? Ei, não, não, não. Ei, ela quis ir comigo. Que, Zico, você é o quê, Barro? Ai, meu Deus. A mudinha não está pronta ainda não, Barro. Ela não está pronta? Eu tenho que colocar ela no lugarzinho, Barro. Quer dizer que eu só posso levar ela quando ela estiver pronta? Só pode levar quando ela estiver pronta. Viu? Aliás, a gente vai falar o seguinte para você, pessoal de casa. Como todo mundo sabe, a plantinha, ela precisa ser preparada. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai convidar ele, que é o grande responsável por todo esse projeto. Ele que é o responsável pelo projeto Cidade Verde e que diz que vai distribuir todas essas mudas para que a nossa cidade fique cheia de árvores. Por isso, você vai conhecer agora nosso querido amigo Sidney Oliveira. E ele já está aqui, pessoal, Sidney Oliveira. Pessoal, cheguei. Não falei? O Pacaraca falou que eu vinha. Pepeu, muito obrigado. Então, olha, vamos só falar um pouco aqui porque as crianças querem se divertir. Estamos aqui em frente ao viveiro do Pacaraca. Fica aqui na cidade de Santa Isabel, próximo à cidade de São Paulo. E o Pacaraca planta mudas aqui para distribuir para as crianças nas escolas, levar nos projetos sociais. E a gente vai mostrar um pouco aqui depois o Pacaraca continua porque, Pacaraca, sabe o que? O que foi que o... Eu tenho que trabalhar vender médio, cara. Ah, é verdade, pessoal. Tem que trabalhar é o barro, cara. O barro está com a barriga. Pelo amor de Deus. Vamos cair para dentro, todo mundo trabalhando porque tem muita muda para distribuir nas escolas. Tem muita muda para levar na Outra Farma. Tem muda para levar lá para Fortaleza. Tem que, né? Tem que deixar a cidade muito mais bonita e saudável. E verde. Então prepare-se porque agora você vai ver como são feitas e produzidas as mudas. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo correndo. Todo mundo correndo. Vamos lá. Eu só vou mostrar aqui porque eu não estou podendo muito fazer força. Pode. posso, cara. Eu estou... Então a gente vai fazer a força por você. Olha aqui. Já está todo mundo colocando. Olha, o Lula. Lula, põe o carrinho aí. Planta aí. Pepita, mais rápido. Pô, Pepita. Não, que moleza é essa? Para com isso. Pô, pelo amor de Deus. Olha, já está um carrinho cheio, o barro. Vai, agora com você. Essas daqui, você vai levar tudo lá para os clientes da outra farma. Aquela ali, ó, vai conversar com o doutor Natalini lá que vocês levaram ontem. Que bonito lá na câmara. Quantas mudas tem aqui, mais ou menos? Aqui deve ter umas 50 mil. Ô, Cleusa. Vem cá, Cleusa. Quantas mudas tem aqui? Uma 50 mil? Uma 50 mil que já estão prontas. Da escola, ó. Se você é de escola e quiser vir aqui ajudar a preparar as plantas, a gente, o Pacaraca, tem o ônibus do Pacaraca, tá? O Pacaraca vai na escola, busca vocês, tem que vir com o professor, vocês plantam a muda aqui junto com o Pacaraca e depois o ônibus devolve. Não é mesmo, Pepita? Olha, que legal, garotada! Ônibus do Pacaraca, para você, o Pacaraca ensina você plantar, ensina você, preservar, cuidar a cidade, entendeu? Dar orientação aqui, aqui no viveiro do Pacaraca. E depois o ônibus leva vocês em casa. Tem lanchinho, tem refrigerante. Não, você não. Você não. Eu vou comer tudo, lanche. Eu tenho regime, a barriga tá grande. Nós precisamos. É, eu não. Por que é, seu Sidney? Olha aí, ó, eu não. Eu não tô gordo, não. Eu e a Pepita aqui, a Creuza. Nós estamos todos, óbvio. Estamos de toda forma. Então, assim, ó, se você é de uma escola aí, você manda um WhatsApp pro Pacaraca, entendeu? Pra turma do Pacaraca. Tá aparecendo aqui no seu vídeo, ó. Tá aparecendo esse aí, ó. Aí, ó, queremos a nossa escola. Fala pra sua professora, sua mãe, tem que ser escola, Nós queremos fazer um projeto aqui na nossa região pra plantar árvores, deixar a cidade verde. Porque depois o Pepeu, nos outros programas, ele vai explicar a importância de ter uma cidade verde. O que as árvores trazem de benefícios pra você, pros passarinhos, pros animais. Pra nós mesmo, né? Pra nós, claro. Entendeu? A natureza, o ser humano que é o mais beneficiado, dos pássaros, dos animais, né? Então, assim, e a cidade tá sendo destruída. Então, esse projeto é pra reconstruir, é pra ensinar as crianças. Eu tenho que trabalhar, que se eu não vender remédio, eu não, né? Tem um monte de gente me esperando lá. Tá bom, Pacaraca? E se você quiser conhecer a Pepita, o Pepeu, o Barru, e a turma toda. Daqui uns dias vai estar a turma toda aqui do Pacaraca. Você vai vir aqui no Viveiro, entendeu? E, ó, não vai pagar nada. É free, grátis, grátis. Não tem que pagar nada, não tem que comprar nada. Qualquer escola pode escrever. Primeiro, o projeto começa na Grande São Paulo. Qualquer escola da Grande São Paulo. Um ônibus do Pacaraca, eles têm um ônibus, a coisa mais linda do mundo, com ar-condicionado. Aí vocês vêm com a mamãe, com a professora, entendeu? E aí vocês plantam aqui as plantinhas, e depois também o Pepeu vai dar a plantinha pra você levar. Então, pessoal, fica ligado. As escolas que querem se inscrever, tá aparecendo aqui o telefone. Um beijo pra vocês. Começamos o ano agora. Um feliz ano novo pra todos vocês. Criançada, vem pra cá, no viveiro do Pacaraca, tá bom? Até logo, hein? Até logo, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.